Num serviço de alto-falante Um povo do pau do bandeira Quem avisa é o Zé do caroço Amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira Mas como eu queria que fosse a Mangueira Existisse outro Zé do caroço Pra falar de uma vez pra esse moço Carnaval não é esse colosso Nossa escola é a raiz, é a madeira Mas é morro do pau da bandeira De uma Vila Isabel verdadeira De que o Zé do caroço trabalha De que o Zé do caroço batalha E que malha o preço na feira E na hora que a televisão brasileira Destrói toda a gente com suas novelas É que o Zé bota a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ter o bem na favela Está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira Está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira O Morro do Pau da Bandeira O drama O sucesso e a nova Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Negodrama, cabelo crespo e apenas cura Na ferida, a chaga, a procura da cura Negodrama tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela longe, meio ofuscada O drama do preço e da cobrança Do amor, do ódio e da insana vingança Negodrama sei quem trama e quem tá comigo E o trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido O drama da cadeia e favela Túmulos, sangue, cirélico, ouro e pedras Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevive minhas horas e bovadias Periferias, vielas e cortiço Vocês devem estar pensando que vocês têm a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre, irmão, veja você quem mata Recebe o mérito a farda que pratica o mal Ver o pobre, o preso, o morto ainda Já é cultural Histórias, registros, escritos Não é conto nem fábrica, lembra os homens Não foi sempre dito que preto não tem vez? Então olha o castelo, irmão Foi você quem fez, ô, cuzão Eu sou irmão dos meus tuta de batalha Eu era carne, agora sou a porra da própria navalha Tintinho, um brinde pra mim Eu sou exemplo de vitórias, trajetas e glórias O dinheiro tira o homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela Porque são poucos Que entram em campo pra vencer A alma aguarda o que a mente tenta esquecer Eu olho pra trás e vejo a estrada Que eu trilhei o maior bota Quem teve lado a lado e quem só ficou na bota Nego drama de estilo pra ser, se for, tem que ser Se temer é milho Entre o gatilho e a tempestade Eu sempre vou provar que eu sou um homem e não um covarde Que Deus me guarde, eu sei Ele não é neutro Ele vigia os ricos, mas ele ama os que vêm do gueto Eu visto o preto por dentro e por fora Guerreiro, poeta entre o tempo e a memória Nessa estrada eu vejo dólares, euros e vários quilates E falo com o mano O mano não morra, mas também não mate O tic-tac não espera ver já o ponteiro Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro Pesadelo é um elogio Só quem vive na guerra, a paz nunca existiu Num clima quente a minha gente soa frio Eu vi um pretinho e seu caderno era um fuzil Racionais MCs Eu vi um pretinho e seu caderno era um fuzil